Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sim, amor, eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conheço, que é verdade O amor é bom, não quero mal Não sente inveja, sem paz é sim O amor é o fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sim, amor, eu nada teria É um querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É um não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em si É perder É o sábado e preso O vontade a servir A quem vence o vencedor É o tempo quem nos mata Leva-te É o contrário que é o mesmo amor Estou adotado, todos comem, todos comem, todos comem Agora vejo a ti, mas então veremos fácil É só o amor, é só o amor, te conheço que é verdade Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria